O pessoal da Toyota aí, vamos encostar aí que a gente vai fazer uma assembleia com vocês pra passar aí o resultado aí das reuniões que tá acontecendo sobre a paralisação hoje do primeiro turno. Eles estão desafiando cada pai de família aqui, cada mãe de família, cada pessoa aqui que é responsável que dá o suor e o sangue aqui nessa empresa. Agora eu vou colocar em votação. Os companheiros, as companheiras que aceitam a proposta da empresa de R$ 4.800,00, sendo ela fatiada, sendo a primeira parcela de R$ 1.680,00 e a segunda parcela de R$ 3.120,00, levante a mão. Companheirada, os companheiros, companheiras que recusam essa proposta, que mantém a proposta da comissão, que é a proposta que é assinada pelo sindicato junto, de R$ 6.800,00 e que continue a negociação e permaneça agora na greve, levante a mão, companheirada. Tá decretando a greve aqui no segundo turno também, companheirada.